Breve virá, breve virá, breve Jesus voltará. Quando nós levamos nossa voz ao céu, a Bíblia diz que é como se fosse o nosso louvor sobe com um cheiro suave até o trono do nosso Deus. Nós estivemos estudando todo esse trimestre, ainda estamos estudando sobre o trono de Deus, sobre onde Deus está e sobre onde se assentará o tribunal. E nós sabemos que todas as nossas orações, os nossos louvores sobem até os céus. E Deus inclina sua fonte e ouve os nossos louvores e as nossas orações. Que bom que você veio aqui e escolheu estar aqui neste momento. Porque nós que estamos aqui na casa de Deus, você poderia estar em qualquer lugar. Você poderia estar em casa de repente, não sei, assistindo Faustão, não sei se está passando Faustão ainda. Você poderia estar andando pela rua, passeando, vendo alguém, ou às vezes até mesmo com familiares em casa. Mas no entanto, você escolheu estar no melhor lugar do mundo. Que Deus possa estar trabalhando em nossa mente, que o Espírito Santo possa estar tomando conta da nossa vida e guiando os nossos passos. Gostaria que, para continuar o louvor ao nosso Deus, cantarmos o hino de número 174. Ao som do CD, nos coloquemos em pé. Com este pensamento, vamos nos colocar ajoelhados para nós buscarmos a presença do nosso Deus. Santo, eterno Deus e Pai, que habitam nos altos céus, mais uma vez, Senhor, nos encontramos na Tua casa de oração. Nos encontramos, Senhor, na condição de Teus filhos, ó Pai. Que o Senhor possa inclinar a Sua fonte e que o Senhor possa ouvir as nossas súplicas, ó Pai. Dá-nos, Senhor, a companhia do Santo Espírito. Prepara o coração, Senhor, de cada filho Teu que aqui está. Que ao desenvolver, Senhor, o culto dessa noite, o culto de adoração que preparamos para Ti, que o Senhor aceita dos altos céus as nossas súplicas, ó Pai. E que os nossos louvores chegam até o Teu trono de graça, com um cheiro suave, ó Pai. Nós Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando as nossas vidas. Seja, Senhor, com o Filho Teu que o Senhor designasse para trazer a palavra essa noite. Que o Teu Santo Espírito usa o Senhor como instrumento em Tuas mãos. conduza-nos pelos caminhos eternos, salva-nos para o Teu reino. Nós Te pedimos, Pai amado, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor. Todos os domingos, todas as quartas e aos sábados também, nós temos a oportunidade de vir à casa de Deus para nós adorarmos a Deus. e como nós oramos, nós adoramos a Deus em oração, adoramos a Deus com nossos cânticos, os belos hinos que nós cantamos, e nós também podemos adorar a Deus, devolvendo a Ele todas as bênçãos, parte de todas as bênçãos que Ele tem dado para nós. nós teremos alguns momentos que você que está em nosso meio, você que é irmão, que é filho dessa igreja, e você que está nos visitando, que você fique-se à vontade, se você quiser adorar a Deus, devolvendo a Deus os dízimos e as ofertas, este é o momento. Que Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Deus nos abençoe. Te agradeço, meu Senhor, te agradeço, meu Senhor, te agradeço por me libertar e salvar. Por ter morrido, em meu lugar, te agradeço, Jesus, te agradeço, eu te agradeço, te agradeço. Por tudo o que tens feito, por tudo o que vais fazer, por tuas promessas e tudo o que és, eu quero te agradecer, todo o meu ser. Pai, Senhor, físico, mental, espiritual, emocional, mental e materialmente, Senhor, é tudo o que pedimos e agradecemos por Jesus. Amém. Depois de nós orarmos, adorarmos a Deus com nossos dízimos e as nossas ofertas, orar a Deus, adorar a Deus com nossos cânticos, nós teremos a oportunidade de ouvir uma mensagem que nosso irmão Neri preparou para nós. O Neri, ele é o irmão nosso da Igreja Adventista do sétimo dia do Futurama e foi convidado para que nos trouxesse, fosse o garçom essa noite, viesse e nos servisse com a palavra de Deus. Que Deus o abençoe. Obrigado, irmão, pelo convite, né? Não nos conhecíamos. E aí ele me ligou e falou, olha, eu não te conheço, foi indicado, a irmã Marlene, e então me convidou para trazer a mensagem nessa noite. Eu fico muito grato, porque gosto de levar a mensagem de Deus para todas as igrejas. É bom ser, como eu gosto que as igrejas me ajudem, na nossa igreja, eu gosto também de levar a mensagem às outras igrejas para nós podermos fazer aí umas conexões para levar essa mensagem e apressar a volta de Jesus o quanto antes. Nós estamos ali no Futurama, como o irmão falou. Nós, esse ano, passamos de grupo para a igreja. E agora a responsabilidade dobra, mas, graças a Deus, ele tem abençoado muito a igreja do Futurama. E como tem abençoado o Sítio Cercado, o Distrito todo e as igrejas de Deus aqui na Terra, a nossa também não poderia deixar de ser abençoada. Irmãos, sem Cristo nós não somos nada. Essas são as palavras de um tio, um tio meu, que mora no sudoeste do Paraná. Aos dois anos atrás, eles tomaram a decisão de aceitar a Cristo, ele e um primo meu. Tio e sobrinho estavam à beira da decisão de chegar aos pés de Cristo. E eu pergunto para vocês, é fácil chegar a Cristo? A Bíblia diz ali, em Mateus 28, nós já vamos abrir a Bíblia, diz Jesus ali, vinde, ele chama todo o povo dele e fala, filhos, venha até mim, venha que eu posso fazer todas as coisas por você, venha que eu vou resolver os teus problemas, venha que eu tenho solução para tudo. Essa é a promessa de Jesus e esse é o convite que Jesus faz para mim e para você. E sabe, e muitas vezes nós, às vezes nos demoramos e muitas vezes outros já tem mais facilidade, outros vão imediato. E esse homem, o meu tio, ele levou 20 anos para tomar a decisão, para chegar aos pés de Jesus. Sabe o que é 20 anos? Ele veio para Curitiba há 20 anos atrás, começou a estudar a Bíblia com o irmão dele, o Mariano, que é meu tio. E ele então, na época que era para se batizar, no batismo que era para ser a grande festa dele, ele falou, eu tenho que voltar para casa e casar com a minha esposa, e ela quer casar, aí eu volto e me batizo. E o outro meu tio falou, olha, não vai, se batize primeiro, antes de ir. E ele, não, eu preciso me casar, e aí eu voltarei e me batizo. Sabe, irmãos, e ele foi, se batizou e se casou no civil com a esposa dele, e ele já havia uns 5 a 6 anos morando juntos. E ela de uma outra denominação. E o retorno não aconteceu. Ele não voltou. 20 anos, nós estávamos indo para lá, nós íamos sempre para aquele lugar, e vamos até hoje, e pregamos, e falamos para ele sobre Jesus, e ele chegava uma época, ele falava assim, o meu é o adventista do sétimo litro. não do sétimo dia. Ele já começou a escarnecer, ele já começou a abusar de Cristo. Até que um dia, começou ali, então, o evangelismo, como pastor, distrital, e ali estavam um grupo de pessoas estudando a Bíblia. E eu pude presenciar. E ele me chamou para o batismo, dia 11 de dezembro. E eu falei, mas eu não posso ir aí, eu não sabia que era o batismo dele, eu não posso, porque eu já vou dia 23. Dia 11, não. E ele falou, não, mas eu quero que você venha dia 11, porque dia 11 é importante. Eu falei, mas o que tem, então, de importante? Ele falou, é o meu batismo, e eu quero você aqui. Peguei o ônibus aqui, cheguei pela manhã, ele me pegou na rodoviária, e ele falou, que bom que você veio, porque o Anselmo está na dúvida, ele ainda não sabe, porque a esposa está contrariando. E ele falou, as coisas lá em casa não estão muito bem. Mas mesmo assim, nós vamos, eu vou me batizar. E sabe, irmãos, que dia difícil foi aquele? Preparativos. E no outro dia, então, tudo dava errado. Não dava nada certo. Ele tem uma jirica, a jirica que, para quem não conhece, quem conhece jirica aqui? jirica é uma carretinha, né, irmão? Com um motor, tobato na frente, assim, um motorzão grande, e tudo aberto, e tem uma carretinha atrás, e ali, vamos dirigindo. Mas aquele dia, aquela carretinha não funcionava, nada dava certo, e ele disse, Neri, o que está acontecendo? Eu falei, está acontecendo, é que você quer levar o povo para o teu batismo. E era numa cachoeira. Quanta coisa errada para seguir a Jesus, né? O diabo, ele não gosta de ver as pessoas se convertendo a Cristo. Mas ao chegar, no sábado pela manhã, ele falou assim, vamos fazer uma visita para o Anselmo. O Anselmo, ele não tomou ainda, totalmente, ele quer, mas ele está com medo, ele está assim, é, ele está com medo da família, da esposa. E eu cheguei, conversei com o Anselmo, então, e ele, não, mas eu quero, mas não quero. E eu olhei para cima e dei um grito muito alto, Anselmo, desce daí, pula! E ele olhou para mim, você ficou louco? Mas eu gritei mesmo, sabe? E eu mandei ele pular daquele muro. E ele falou, o que está acontecendo? Eu falei, o muro não é de Deus. A parte de cima do muro pertence ao diabo, e você está em cima dele, pula para lá ou para cá. Um dos dois lugares, você vai ter que pular nesse dia. E ele falou, agora você me pegou. Tudo bem. À tarde, vamos fazer os preparativos lá no Rio. Sábado à tarde, dá uma olhada no Rio. E o meu tio preocupado, olha, está cheio de mato em volta das rochas, em cima das rochas, lá nos rochedos, e fazia tempo que não era limpado ali, aquelas coisas, toda, o pessoal não ia lá, os banhistas não iam tomar banho. Nós falamos, vamos lá, vamos ver que o lugar está bonito. Mesmo assim, estando sujo, vamos lá que Deus vai abençoar esse batismo. E nós chegamos lá, irmãos. O pai do Anselmo, é meu tio. Ele pegou uma gurizada, uma piazada lá, e limparam toda a beira daquele rio, sem ele saber preparar o ambiente. E esse, nesse dia, eles ficaram muito felizes. E o Anselmo olhou para mim e falou assim, tomei a decisão. e vou me batizar. Amém? Mas eles não sabiam que ali era o começo da, dos grandes problemas da vida deles. Nenhuma das mulheres deles foram visitar o batismo. Nenhuma foram assistir. As duas frequentaram o pequeno grupo de oração, o pequeno grupo de estudos bíblicos até dois dias antes. Mas o diabo entrou nelas, elas permitiram que o diabo entrasse nelas, usassem elas, e elas não foram. E o clima estava muito pesado. Eu já não fui bem recebido lá. E o outro, meu tio, que era adventista, também não era recebido naquela casa. Clima muito pesado. eu falava pra eles, eu falava pra eles, esse é o evangelho, esse é Deus, essa é a igreja verdadeira que a Bíblia diz que os cristãos vão ser perseguidos e é essa igreja que nós devemos seguir. Amém? eles estão sofrendo até hoje. As esposas, irmãos, está muito difícil aceitar. quando eu falo sofrendo, irmãos, vocês podem imaginar que é bem sofrido mesmo. Eu e minha esposa somos proibidos a chegar na casa dessas pessoas. E eu liguei para uma delas, a mulher do meu primo me ligou um dia que eu estava na casa do outro tio e falou assim, o que você veio fazer aqui em casa hoje? Eu não estava. falei, você é minha prima? Enquanto vocês estiverem vivos eu estarei aí visitando? Ela falou, eu não quero vocês. E eu falei, então me responda uma coisa, por que que você não quer? O que que eu fiz para você? Me fala o que eu fiz de errado para você que eu não estou sabendo. Ela olhou assim, ela falou assim para mim, você não fez nada mas você pertence a essa religião que eu odeio. Ela nem conhece os adventistas. E eu falei para ela assim, não é você que está falando Tereza. Não é você. Eu vou orar por você. Não é você. Mas a Bíblia Jesus diz ali em Mateus capítulo 11 e o verso 28 Vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviar. sabe irmãos esse meu tio eu tenho ligado para ele e ele ligado para mim e ele diz olha Neri está uma bênção eu estou sendo perseguido em casa mas eu quero estudo eu quero apocalipse eu quero Daniel eu quero estudar eu quero fazer e ele enfrenta a esposa e nessa semana e nessa semana ele disse que há 15 dias ele está trabalhando próximo de Foz Iguaçu e ele vem uma vez por mês em casa um pouco também para aliviar a situação e ele disse olha eu vou trazer a antena a antena da Sky para casa que eu comprei lá e eu vou trazer e ela falou aqui não entra na minha televisão você não vai assistir e ele olhou para ela e falou assim a televisão é minha e a metade é minha e a metade é sua então nós vamos combinar eu assisto a metade e você a metade e uma coisa ele falou isso que eu estudo aqui você não tem resposta e os teus irmãos da tua igreja da onde você estiver na tua comunidade não tem resposta para mim porque a Bíblia é uma Jesus diz olha eu tenho toda a verdade vocês têm a meia verdade e ela começou a chorar e aí passou um dia bem e depois voltou tudo de volta mas sabe irmãos esses dois cristãos eles estão sofrendo muito e eu já cheguei até chegar uma hora conversar com ele e falar assim olha a hora que não der mais não tem como vocês têm que tomar uma decisão de vocês ou a igreja ou a esposa ou a igreja se não der mais a situação não der mais mas é melhor a igreja e eles falaram olha nós estamos levando e vamos até o fim porque nós ainda acreditamos que Deus vai transformar o coração o interessante desse verso irmãos se vocês prestaram atenção ele diz aqui vinde a mim quem todos o próprio Jesus falando aqui olha venham todos para mim mas infelizmente irmãos naquele pequeno grupo que estavam ali estavam vinte e quatro pessoas estudando vinte e três vinte e quatro vinte e duas vinte e três vinte e quatro pessoas esta mulher conseguiu destruir o grupo era para em abril se batizar sete daquele grupo ela conseguiu ir casa por casa e colocar na cabeça das pessoas que é essa igreja só separa casais olha que o diabo inventou para ela colocou na cabeça dela que essa igreja só separa casais e as pessoas saíram foram para outras igrejas e tal e coisa e esse ano eles vão reabrir o novo grupo nesse final de ano e eu tenho certeza que Deus ali estará e vai fazer uma grande obra amém mas Jesus ele está preocupado comigo e com você e ele diz assim olha eu vim e morri por todos vocês e eu quero que todos vocês chegam a mim agora o importante é que Jesus morreu por todas as pessoas por mim e por todas as pessoas ao meu redor ele não deixou dizendo assim olha eu não quero eu não morri por você que você é um assassino eu não morri por você que você é uma prostituta eu não morri por você porque você é um adulto não Jesus ele falou eu vim morrer por todos vocês o chamado é para todos mas olha o que a palavra de Deus diz aqui Mateus 20 um pouquinho para frente e o verso 16 Mateus 20 e o verso 16 assim os últimos serão primeiros e os primeiros últimos pois muitos são chamados mas o que? poucos e eu pergunto nessa noite Jesus ele tem chamado todo o povo dele ele diz que muitos são chamados mas é poucos os escolhidos eu fico imaginando assim você já parou para pensar porque que a igreja às vezes se depara com poucos escolhidos eu tenho visitado muitas igrejas e o problema é o mesmo sábado falta banco domingo e quarta-feira só mas eu não sei o porquê Jesus ele chamou a todos e chama e continua chamando todos os dias mas sabe eu fico triste porque muitas pessoas trocam o chamado de Jesus para fazerem outras coisas eu não estou dizendo aqui irmãos que pessoas não estão hoje aqui porque de repente não estão porque estão com preguiça não muitos não estão aqui porque trabalham muitos vem na quarta-feira estudam muitos tem outros afazeres muitos vão louvar em outra igreja vão pregar vão fazer outras coisas não não estou falando dessas pessoas eu estou falando de pessoas que são chamadas e aí elas trocam o chamado por qualquer uma outra coisa trocam o trabalho por um filme trocam por um programa em lazer não sei muitas coisas são oferecidas para que a gente troque deixe o chamado de Jesus de lá e aqui a bíblia diz assim olha muitos são chamados e poucos escolhidos ontem estávamos na no CCA Bom Retiro e ali eu vi um exemplo de um ancião falando que na igreja dele foram batizados 400 pessoas num curso como deixar de fumar quantos membros cabem aqui dentro irmãos 300 e poucas pessoas agora vocês imaginam 400 ia faltar banco não ia 400 pessoas foram chamadas por Jesus porque Jesus diz olha vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados eu vou acabar com os problemas de vocês não falou que ia aliviar 400 pessoas sabe quantas estão na igreja hoje irmão Luiz nenhum todas batizadas desse ano e nós ficamos perguntando mas aonde que estão essas pessoas mas e por que que elas não continuaram na igreja Jesus chamou não chamou chamou Jesus ele prometeu que ia fazer grande milagre na vida delas prometeu mas e cadê sabe o problema é que nós quando aceitamos a Jesus nós queremos que Jesus faça tudo por nós e nós não fazemos nada por ele ou seja por nós mesmo e aí a pessoa chega lá assiste aquela conferência e aí ele diz assim puxa Jesus está voltando nossa Jesus vai acabar com meus problemas não Jesus ele vai fazer tudo na minha vida essa igreja que eu estou procurando é esse Deus que estou procurando e ele chega ali e fica um pouquinho e aí ele vê que as coisas não vão acontecendo da forma que ele imaginava e ele vai enfraquecendo e vai vai se dispersando e ele vai fazendo outras coisas e ele vai lembrando do passado dele quando ele vê ele está lá fora mas o que está faltando para o cristão permanecer na igreja Jesus ele diz olha vem a mim e eu vou fazer tudo mas nós não podemos esquecer que Jesus ele veio fazer o que não veio trazer paz mas veio fazer o que trazer o que espada Jesus veio trazer espada e eu venho perguntando para você nessa noite e para mim também se você não tivesse nenhum problema na sua vida você estaria aqui tem sentido nós estarmos aqui se nós não temos problema nenhum sabe estão pregando aí para fora irmãos venham para nossa igreja e venham aqui que Jesus vai te libertar de todos os teus problemas conhecereis a verdade e a verdade vos libertará e é isso que as pessoas estão esperando que Jesus liberte de tudo é o mesmo que os discípulos estavam esperando quando Jesus voltou Jesus nasceu cresceu e agora eles pensaram esses reis de Israel agora vão ver o que vai acontecer chegou o poderoso agora vai acabar com tudo isso aqui esse era o pensamento dos discípulos mas a grande decepção é que não foi aquilo que eles imaginavam eles não entenderam a mensagem e muitas vezes nós estamos na igreja por interesse muitas pessoas vêm e querem que as coisas Deus dê tudo aquilo que ele quer mas tem um segredo porque que as pessoas se retiram da igreja provérbios vamos lá provérbios capítulo 23 provérbios 23 e o verso 26 e eu quero ler só a primeira parte desse verso que diz assim dame dame filho meu o que? o teu coração sabe irmãos é muito fácil nós chegar a Jesus é muito fácil nós vir e escutar a palavra de Deus é muito fácil aceitar a salvação mas é muito difícil entregar totalmente o coração a Jesus e é por isso que essas pessoas se retiram da igreja elas vêm elas querem elas vêm buscar e elas vêm aqui com interesse elas vêm mas elas não entregaram totalmente o seu coração e querem um exemplo disso? Abraão quando ele foi chamado para ir para outras terras Deus falou Abraão vai Abraão falou assim não Deus eu tenho que primeiro cuidar dos meus bois aqui eu vou combinar com a minha esposa foi isso que Abraão fez? não Abraão pegou e saiu com a sua esposa seu sobrinho e mais algumas pessoas que acrescentaram com ele e o gado que ele tinha os bens que ele tinha e saíram agora teve Ló foi difícil quando Deus mandou Ló sai da cidade Ló começou a se demorar a família começou a se demorar e Deus mandou aqueles anjos e eu fico imaginando a cena e os anjos dizendo sai Ló pega sua família e vai vai Ló vai é agora vai queimar tudo aqui e Ló se demorando vem sossegado imagina a cena Deus pegando na mão de Ló e falando vamos vamos puxando ele arrastando ele vamos vamos nós temos que sair dessa cidade Ló e sua família saíram mas o coração da sua esposa estava onde Deus? nos bens que eles tinham eles eram um povo abençoado eles eram um povo uma família abençoada eles eram uma família que andava com Deus uma família que oferecia holocausto a Deus fazia ali muita coisa para Deus era uma família que oferecia sacrifício para Deus era uma família que andavam com Deus era uma família que estavam junto com Deus mas o coração estava longe de Deus Ló se demorou sair da cidade e eu acredito eu Neri que se ele tivesse ouvido a voz de Deus um pouco antes quando Deus falou sai dessa terra e tira sua família eu acredito que Ló tinha salvo até a sua esposa mas ela ao irem até uma altura sentiu com vontade de ver as coisas dela eu não posso eu vou perder tudo como que eu vou deixar meus lindos vestidos como que eu vou deixar a minha fazenda como que eu vou deixar o meu gado eu vou deixar todas as coisas as minhas joias quem sabe ali ela tinha tudo guardado eu vou deixar tudo e ela olhou e virou uma estátua de sal nessa noite Deus mandou uma mensagem para nós está mandando essa mensagem saia dessa terra isso aqui vai virar todo fogo saiam dessa vida que você está vivendo saia desse problema que você está vivendo Deus está dizendo nessa noite abandona tudo que você tem e saia dessa cidade eu não estou falando sair da cidade de Curitiba eu estou falando saia da cidade essa cidade que está te prendendo que é o pecado alguma coisa que tem na sua vida que está atrapalhando a sua vida para comunhão com Cristo mesmo você estando ligado com Deus oferecendo oferta para Deus fazendo a vontade de Deus orando a Deus buscando a Deus fazendo programas para Deus como que está o seu coração? será que ao sair da igreja aqui você vai olhar e dizer Senhor ah Senhor eu não posso deixar isso será que eu estou falando para alguém que não tomou a decisão do batismo como meu tio lá levou 20 anos será que eu não estou falando para alguém que diz assim o ancião da igreja o instrutor bíblico fala vamos se batizar e ele diz assim olha eu quero me batizar mas ele olha puxa o meu salário é muito alto eu não posso agora esperar mais um pouco irmão mas o sábado eu tenho que esperar mais um pouco até Deus preparar outro trabalho para mim eu não posso perder será que Deus está falando para alguma pessoa nessa noite dizendo assim sai dessa terra que vai pegar fogo ela diz não espera só um pouquinho eu estou esperando a minha esposa ela me aceitar imagina o meu tio esperando a esposa dele agora nunca ia aceitar ou ia demorar muito tempo ou quem sabe ia passar muitos problemas mas Deus ele quer nessa noite irmãos que eu e você tomemos a nossa decisão que nós não sejamos como a mulher de Ló lá em Lucas fala assim lembrai-vos da mulher de Ló Jesus falou mas temos que lembrar disso porque ela perdeu a salvação porque ela estava preocupada com as coisas dessa terra as coisas que ela possuía e esqueceu que Deus havia preparado uma terra muito melhor para ela e é isso que nós não devemos esquecer irmãos nesse Natal nesse final de ano é que Deus preparou uma terra maravilhosa para nós lá no céu amém e ele está esperando o momento certo para vir buscar você e a minha amém mas que nesse final de ano nós não venhamos perder o foco de Jesus prazeres festas é bom é bom mas que nós não venhamos perder o foco que é Cristo Jesus porque se nós levar a vida como muitos levam aí fora se nós chegarmos a um tempo a um ponto que olharmos para trás e ver o que nós éramos e que somos agora e que temos saudade do passado não vai levar nada eu quero finalizar com uma experiência de uma irmã ela diz pra nós uma vez de uma outra igreja eu vou para o céu mas eu quero que Deus deixe eu levar o meu pezinho de café senão não é bom eu estar lá eu não sei qual foi o pensamento dela mas uma pessoa que pregava orava dava estudo bíblico fazia tudo não parece ser mulher de Ló eu só vou se eu puder levar isso comigo mas o que a bíblia diz aqui que Deus quer o coração esse corpo essa forma que você tem isso que nós somos Deus não quer ele quer o nosso coração ele quer o nosso caráter isso Deus quer e estamos pronto dar pra ele 400 pessoas se batizaram elas não entregaram o seu coração a Jesus se elas tivessem entregado entregue o coração a Jesus se ela tivesse feito isso elas estariam louvando a Deus amém mas elas não fizeram eu queria que nós saíssemos daqui hoje meditando Jesus está chamando você mas Jesus ele não está interessado nos bens que você está preocupado ele diz que ele vai te dar tudo ele não se preocupa como nós nos preocupamos mas ele está preocupado com a nossa salvação será que o que ele está dando a nós será que não está atrapalhando a nossa salvação Jesus ele quer de você e de mim nessa noite somente o coração o caráter ele quer a nossa fidelidade e muito em breve ele vai vir buscar a cada um de nós pra morar nessa terra que ele foi preparar lá no céu amém só depende de mim e de você a Giovana vai cantar eu queria que você meditasse na letra enquanto ela fosse cantando eu não sei o que falta você entregar a Jesus falar assim Senhor toma esse meu fardo mas ela vai cantando e você vai meditando na música se você sentir no seu coração olha eu tenho Senhor isso para te entregar fica em pé que você pode ficar em pé se você não pode fica em silêncio se você não consegue ficar em pé alguma dificuldade em silêncio Deus vai ouvir a tua oração mas não saia daqui fala Senhor eu não quero mais viver nessa terra nesses pecados eu quero que o Senhor me transforme agora e me leve para essa terra prometida toma o meu fardo nas tuas mãos é isso que nós devemos fazer vamos orar querido Deus muito obrigado Senhor porque um dia o Senhor enviou seu filho para vir morrer por todos nossos pecados nossa vida espiritual tomou em tuas mãos nós temos a garantia Senhor da salvação em Cristo Jesus por isso Pai nesse momento a tua igreja Pai está em pé a tua igreja Senhor entregou Senhor aqueles caminhos errados aqueles caminhos difíceis aquilo Pai que estava atrapalhando a comunhão contigo quem sabe até a caminhada rumo a Canaã mas nesse momento Senhor todos nós abrimos o nosso coração para te aceitar por completo e nós possamos Pai a partir desse momento sair daqui como um novo batizado um novo batismo uma nova criança em Cristo Jesus receba Senhor esta igreja igreja do sítio cercado em tuas mãos que ela possa Pai continuar sendo abençoada por ti e as pessoas que entrarem aqui Pai não saiam sem a tua benção abençoa Pai aqueles que não estão abençoa Pai os que virão ainda para essa igreja que um dia lá no céu nós possamos se abraçar e dizer valeu a pena lutar nessa terra estranha por uma terra maravilhosa que o Senhor tem preparado para nós abençoa Pai cada um essas coisinhas Pai que nos atrapalham o Senhor possa descarregar nossos lombos nossas costas e devolver para Satanás que é ele que pertence obrigado Senhor pela certeza da salvação e muito em breve Senhor queremos te abraçar e queremos viver eternamente contigo em nome de Cristo Pai pedimos e agradecemos amém em nome de Cristo E соответственно voltaram Legenda Adriana Zanotto